E aí galera, vamos testar hoje o Valorant, porque a Nvidia acabou de soltar um novo driver e esse driver tem um negocinho diferente chamado Nvidia Reflex, ele tá aqui, baixa latência em reflexos da Nvidia. Ele promete abaixar o frame time, em geral, do jogo. Os dois primeiros jogos a terem essa tecnologia são o Valorant e o Fortnite. Eu vou ver se consigo notar alguma diferença ou se é mais placebo do que outra coisa. Faz um tempo que eu não jogo Valorant, não sei se mudaram alguma coisa, se tem alguma diferença. Mas ele lembra muito o Source, na época que eu jogava CS Source. Vamos ver se eles colocaram mais alguma coisa. Eu acho que tem um personagem novo aí. Até que não demorou muito. Não lembro desse mapa, eu acho que só tinha um mapa quando eu joguei. Eu gosto dessa menininha, porque ela é healer. Aparentemente o frame time tá bem retinho aqui em 7 milissegundos. Interessante. Vamos ver durante a partida. Eu lembro que o Valorant tinha alguns stutters. Vamos ver se isso melhorou. Tô tentando acompanhar aqui. Tô tentando acompanhar aqui a live se alguém postar alguma coisa ali no chat. Eu vou tentar responder. Vamos ver. Ah, eu lembro que se alguém não escolher no Valorant a partida é cancelada. Bom, todo mundo escolheu. Quando eu joguei só tinha um mapa. Não sei se agora tem mais. Minha placa tá dormindo. Por enquanto. 54% de uso. Processator também tá dormindo. 16. 14 agora. Vamos ver durante o jogo. Ele não tem... não pesa nada esse jogo. Ele é praticamente a... Ele é praticamente a engine do CS antigo 1.6. Olha, parece que deram uma bela ajustada mesmo com esse reflexo da NVIDIA. Frame time tá cravado em 7ms. Interessante. Bem interessante. Eu não lembro desse mapa aqui não. Não sei se eu joguei nele. Acho que não joguei nele. Também tô testando o NVIDIA Broadcast. Tanto pra fazer a remoção do fundo. Quanto pro microfone. Depois eu vou dar uma olhada. na live. Se ninguém me falar nada aqui no chat. Vou dar uma olhada se tá dando pra escutar direitinho. Mas eu creio que esteja tudo certo. Não, qual é? Recarregando. 96 de dano que eu dei. Não morreu. Mentira. Morreu mesmo. Enfim. Olha, tô impressionado com o prime time. Spike plantada. Cravado em 7ms. E eu peguei mais um mosquito. Bem interessante. Conseguiram remover os Stutters. Que na época que eu joguei ele tinha uns Stutters bem chatinhos. Boa. Boa. Parabéns. Errou. Hum, não vai dar tempo. Aqui quando a bomba explode eles chamam de Clutch. Headshot. Vai explodir. Peguei 3. Spike detonada. Eles tiraram quando estava escrito Clutch. Vamos comprar alguma coisa. Porque agora pelo menos eu tenho dinheiro pra alguma coisinha. Eu vou pegar esse cara aqui. E esse cara aqui. O grande diferencial desse jogo é que você tem umas magias. Lembra um pouco o Overwatch. Bem de longe. Porque no Overwatch você tem... Elas recarregam com o tempo. Aqui não. Aqui você tem que comprar no início da partida. E... Gasta. Você também pode pegar essas Orbs. Pra poder carregar o seu Ult. Vou continuar aqui. Porque... Acho que eles estão aqui. Fumaça ativa. Spike plantada. Ah droga. Plantaram lá na... Na... Vou tentar ir com aquele cara ali. Aqui. E tem um cara dando a volta. Amigo à vista. Recarregando. Último jogador vivo. Au. Tá né. Tá né. Vou pegar essa daqui agora. E escudo. Aquele... Aquela magia que eu comprei. Ela continua ali. Se eu não usei. Ela continua. Dessa vez eu vou usar. Pra tentar travar essa... Porta aqui. Agora eles tem que atirar pra poder... Entrar por ali. E a gente vai saber. Tem alguns personagens que conseguem pular. Mas... Aqui. Um já foi. Dois. Ah, qual é? Tava no telhado ali. Pra sério. Resta um inimigo. Beleza. Esse daí eu acho que a gente leva. Cada personagem tem as suas magias. Esse personagem ele consegue controlar o fogo. Então... Ele tem umas magiazinhas de... fogo e de flare. Se não me falha a memória. Ele também consegue... O ult dele é renascer. Porque o nome dele é Phoenix, né. Ah. Ae. Beleza. Dois a um. Ainda dá. Ah, que de saudade do CS. Correr mais rápido. Segurando a faca. Dessa vez eu não consegui comprar... O... A magia de... Bloquear o caminho. Lutem! Ah, qual é? É. Eu dei 40 de dano. Pô, eu tô mal nessa partida, hein. Tá de sniper aquele cara ali, ó lá. Spike plantada. Muitos personagens tem essa habilidade de... Colocar uma... Fumaça, né. Eita. Colocar uma fumaça pra poder evitar que os inimigos vejam. Tem uns 3 ou 4 que conseguem fazer essa habilidade aí. Esse cara não vai fazer nada. Ele vai ficar aí. O jogo termina em 12. Né. Se não me falha a memória, acho que é 12. E... No meio você troca. Quando... Chegar no 6... 7... Você troca de lugar. Aí você vai pro... Lado atacante ou defensor. Hum... Vamos esse e... Esse aqui. Eu acho isso daqui muito bom. Você conseguir trancar a porta. Barreira criada. Apaguem todos. Aqui. Viu o inimigo. Caraca. Tá difícil. Foi dada a largada. Tô conseguindo fazer nada. Ah, legal. Quando ele fica no fogo ele também recupera energia. Essa magia ele cega os oponentes. É o Flash Bang. Spike plantada. Muito bom. Ele se cegou. Ah, não. Firewall. O próximo jogador. Eita. É... Acho que meu time... Tá desbalanceado. Comigo principalmente. Brilhe forte Phoenix. O que eu faço da vida? Isso daqui não mata nada. Vou pegar isso e o escudo. É... Acho que o negócio é não avançar aqui. Ficar aqui e esperar eles virem. E aí a gente vai ter a vantagem de ver eles aqui ó. Não. Escuto passos. Escuto passos. Mas nada. Nem sei o que era aquilo. Mas matei. Ok. Agora a gente tem que vir para cá porque está vazio aqui. Consegui levar um. Finalmente. Bom, eles abateram o inimigo ali com a Spike. Então... Vamos para lá. Restam 30 segundos. Deixa eu me relar. Ou aquele cara ali. Não. Eu vou me relar. A bomba está por aqui, né? Aí eles estão vindo por aqui. Ah, droga. Clutch. Clutch. Ai ai ai. Escudo. E escada. Deixa eu fechar aqui. Pronto. O jogo obviamente tem chat, mas eu tiro porque eu não quero ficar escutando essa galera falando merda. Um já foi. Morre. Não foi. E está vazio aqui de novo. Ah não. Tem um ainda ali. Eu não sabia. Ela desaparece. Olha só. Que novidade para mim. Eu achava que ficava a partida toda. 5 a 1. Eu não faço a menor ideia de onde pode estar vindo o inimigo. Completamente perdido. Mas eu acho que o Spike está ali. Ai, droga. Esse aqui não está fazendo nada. Vai ficar difícil. Olha, não estou mais em último. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Está atrás? Está atrás? Eu acho. Não? Você tentou. É, nem sei. Está bom. Deixa eu pegar uma arma melhor. Vou pegar esse cara. E esse aqui. Não dá para comprar escudo. Mas tudo bem. Não tem problema não. Vamos fechar aqui. Dessa vez eu vou ficar entre o meio e a B. Tá bom. Se você está dizendo. O personagem é nova. Opa. Eita. Sai, sai, sai. O Spike está lá. Então vamos para lá. Se o Spike está lá. Eles vão ter que ir para lá. Para pegar o Spike. Não tem necessidade de ficar. Não vou tentar dar a volta. Ué. Ah, qual é? Se segura. Pelo menos ele já sabe onde está o inimigo. Restam 30 segundos. E o frame time está cravado em 7. FPS 141. Nenhum stutter. Parabéns. Conseguiram resolver o problema. Aqui. Queria que isso fosse utilizado em mais jogos. Seria muito bem vindo no Warzone. Beleza. 3x5. Não é nada, não é nada. Não é nada mesmo. A gente ainda está perdendo. Vambora. Mas pelo menos não está uma lavada. Esse jogo aqui, ele é gratuito. Então, para eles fazerem dinheiro. Eles vendem roupinha. Tem que manter a calma. 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 E skin para arma também, né? Então... Ah, para. Eu atirei na cabeça dele. Mentira. Só dei 40 de dano. Não estou bem hoje, não. Alguém lutou. Olha. Quase que levou 3. Onde você está? Só tem 2 contra 1. É. 2 contra 1 vai ser complicado. Spike plantada. Eu acho que eles vão chegar a 6 agora. E a gente vai trocar. Pelo menos eu quase tenho certeza que é isso. Se não fosse 6, é 7. Quase. Quase. A direita dele. É. Cadê os caras? Ah, não deu. Não tinha como, né? Infelizmente. Não tinha o que fazer. Vamos lá. Pegar isso. Com o escudinho. Meu ult está pronto. O ult dela é que nem a da Mercy. Ela faz algum aliado morto renascer. Colocando vigia. Ah, dessa vez foi, né? Filha da mãe. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Vamos lá para o meio. Que eles podem vir por aqui agora. Opa, opa, opa. Quase que eu fui. Vamos lá para o lado. Escutei passos aqui à direita. Não sei se dá para pescar alguém por aqui. Vamos lá. Onde? Aonde? Gente? Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa... Não vai dar! Levou o time, mas não vai dar para desarmar a bomba! Agora a gente vai trocar de lado, porque eles chegaram a 7! Ah não, a gente ainda continua aqui? Então tá! Engraçado! Ok! Já levou um! Vamos lá no ar! Vamos para lá! Ai, quase! Eu vou levar ele! Da onde? Au! Au! Droga! O cara tava camperando na base? Coisa feia! Spike plantada! Último jogador vivo! É! Tá difícil para mim! É meio como o Overwatch, quando você mata os personagens ou quando você sobrevive a alguma coisa eles dão uma... uma zoada! Peguei 3! Última rodada antes da troca! Ah! Tá! Então agora... Essa daqui é a última antes de trocar! 8, 9, 10, 11... Tem que completar 12 para trocar de lado! Entendi! Não! Tá ilustronizado! Entra-lhe! É muito mais tarde! Não está fechando o jogo! Tá pegadinha aí! Photo ativa! Você vai desloque! Enfraga! Pouco! Tomara! Seu trака! Não está fechando! Eu vou derrubar! Não está fechando! É, eu tô indo por lá Ah, tá recarregando É, hoje eu não tô bem não Último jogador vivo É, ele queria matar na Na faquinha É, não deu Troca de lados Vamos com Essa aqui O bom é que todo mundo A gente meio que junto Pra poder Plantar a bomba Não sei se dá pra pular pra morte Melhor não tentar O Spike tá aqui O Spike é a bomba O Spike vai pro lado errado Muito bom Colocar uma torreta aqui Hum Filei errado Au Droga Nossa, deu dois tiros na cabeça A cabeça do cara não levou Tão vindo tudo por ali Putz Ah, deu a volta Vai dar tempo Não sei se isso é bom ou ruim Mas cada partida desse jogo Ela é bem Grande, né Demora pra você conseguir Chegar até o final do jogo Agora eu tô com a bomba Vocês por favor Me protejam Interessante Cobertura A caminho Bebei um Agora vamos plantar Por aqui Beleza Até que enfim Fiz alguma coisa Ah tá Eu preciso só A apertar o mouse Então eles não estão me escutando Tá bom Embora eu consiga escutar eles Vamos por onde? Vamos por onde? Por aqui? Vamos por onde? Vamos rapaz Não era bem isso que eu queria não, mas deu certo. Opa, pequeno lag, o chat de voz do jogo está bem baixinho, ainda bem, assim pelo menos eu não escuto eles falando merda, o problema nesses jogos é que a comunidade é muito tóxica, sabe, eu não gosto de ficar escutando, né. Vai planta, planta, por que que eu não consigo plantar? O que houve? Eu, hein. Ah, é porque era ali, era só naquele circulozinho, pensava que era no círculo todo, no quadrado todo. Estimulante ativo. Tô de olho. Aqui. Aqui. São três contra um. Eles tem que levar. Levaram. 10x6. Ih! Perdeu a arma, coitado. Nossa. Dois perderam a arma. Sacanagem. Vamos lá. Aqui. Pegou a Spike? Pegou. Cuidado. De olho aqui. Minha filha que passa aqui atrás. Estou por toda parte. Por toda parte. Estou bem travada. A Cook Political. Por que ontem aqui. Estou bem aí. Este é o último zooposk. Eu tenho de repente aaneous levá-lo no carro, mas um carro vai ver. Ah, qual é? Tem dois inimigos ali. Tinha que ter dado a volta. Planta, gente. Aê. Último jogador vivo. Dois contra um. Tinha um três vivos, gente. Todo mundo morreu. Que coisa feia. Onze a seis. Último round. Pelo menos eu acho que é o último. É o último? Não, não é o último. É treze. É treze. Abrir fogo. Aqui. Fumaça ativa. Ah, se eu não tomar dano, eu vou arrilar. Lá vai. Silêncio. Sombras viajando. Foi dada a largada. É melhor fugirem. Quem tá com o Spike? Eu não tô. Eu geralmente venho por ele por cima. É. Que bom. Que bom. Ah, levei. Qual era? 40. Ah, levei. pô, qual é? pelo pelo chão? pelo teto? 11 a 7 difícil mas vamos tentar né vai, 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 vem aqui, vem aqui gente, vambora levanta minha ultimate não tá pronto, resta um inimigo quebrou ali caraca mas ganhamos, o que importa é ganhar não importa, o que importa é ganhar a tecnologia reflete seu usuário e nós somos melhores que eles acho que não, mas, se você tá dizendo ela tá atirando pela parede, é isso mesmo? tem que ter lá, não deu torreta do portal, aquilo ali? tô sozinho, é isso mesmo? droga ah, qual é? 3 contra 3 não sei se a gente vai conseguir não boa jogou certinho, tá? ele não toma dano, ele na verdade se cura mas, se alguém chegar perto dessa parede aí, toma dano tá? tão vendo tô de olho ae ae hum eita, que tiro 11 a 9 11 a 9 peraí, Spike tá vindo pra cá tá, desistiu, veio pra cá ah, vamos lá vamos conseguir não dá pra pular aqui? não, não dá pra pular aqui com isso daqui, você dá uma aumentada, aumentada no loot morre, torre caraca, a torre não cai Vambora, vambora, vambora. Ah, qual é? O que é o último jogador vivo? Boa, boa. 2x9. E o último round. Vamos lá, vamos tentar. Se eles fizerem esse ponto, acaba o jogo. Eu não vou na frente, não. Alguém vai. Tá batendo, já não me rei lá. Tá batendo. Abatido. Tchau pra você. Peguei Spike. Inimigo à vista. Torreta postos. Foi dada a largada. Tá bem ali. O último jogador vivo. Nossa. Abate impecável. Restam 30 segundos. Dois contra um. Não deu. Pois é, galera. O teste foi muito bom. Parabéns. Conseguiram resolver todos os problemas de stunter do jogo. E o frame time e o FPS cravados. Parabéns. Ficou muito bom esse NVIDIA Reflex. Vou terminar a live por aqui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.